Durante um bom tempo eu trabalhei como arquiteto em canteiros de obra. E num determinado momento da minha vida eu percebi que eu poderia fazer um pouco mais do que aquilo que eu estava fazendo. Queria levar alguma coisa interessante para dentro do canteiro de obras e que tivesse a ver um pouco com arte, educação e cultura. Eu trabalhei por um tempo, como arquiteto, dentro de uma construção. Em um certo ponto da minha vida eu percebi que eu queria trazer algo diferente para esses sites, algo relacionado à arte, educação e cultura. E foi aí que nasceu o projeto Mestres da Obra, que visa a implantação de ateliês de arte dentro de canteiros de obra. A princípio a gente trabalha com três práticas. A primeira delas é a implantação do ateliê de arte que mexe com artes plásticas, onde os operários transformam os resíduos da obra em obras de arte e design. Entre nossas atividades nós temos arte, em que o desastre da construção é transformado em arte e design por trabalhadores. Esse processo todo, vocês podem ver na foto, ele é um processo que visa o fortalecimento do grupo, o fortalecimento das relações interpessoais dentro do canteiro de obras. E aqui é um resultado de como pode se tornar um canteiro depois de uma prática do Mestres da Obra. A outra prática é o teatro. Basicamente, traz uma esquete teatral que fala sobre a história de um migrante do norte do país em busca do seu grande sonho nas cidades grandes. A outra prática é a prática da fotografia, onde os operários transformam latas de tinta encontradas no próprio canteiro, em câmeras pinhole. Esse processo todo é feito para que eles possam enxergar, ter uma nova ótica sobre o próprio trabalho, uma nova ótica sobre o cotidiano do trabalho na construção civil, e uma nova ótica sobre o olhar para o mundo e dele mesmo. E depois temos a fotografia, onde as cantes, encontradas nas ruas ou nas cidades de construção, são transformadas em câmeras pinhole, para que os trabalhadores possam ter uma nova percepção, não só de si, mas do seu ambiente de trabalho e do mundo. Esses daqui são alguns resultados das fotografias feitas em um laboratório montado dentro do canteiro de obras. E aqui são alguns exemplos de fotografias feitas pelos trabalhadores durante o processo de trabalho. O processo todo acontece enquanto eles estão no trabalho, então temos um laboratório dentro do trabalho, para que eles possam ver os resultados finales também. Essas práticas são as práticas usuais do projeto, mas outras práticas de cinema, de literatura e de música também são implementadas ao longo da estada do ateliê. E também implementamos outras atividades, como cinema, música, poesia ou qualquer atividade com arte. E depois de quase dez anos de prática, é que só agora a gente está conseguindo alçar outros voos, e conseguindo levar a prática para outros estados do Brasil. E agora, com essa presença do Té, eu acredito que para o mundo. E depois de dez anos, nós finalmente conseguimos levar o projeto para outras cidades e estados do Brasil. E hoje, acontecendo aqui, nós conseguimos levar o mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.